Primeira vez que eu vou andar de avião, nem tô me engorrando não Levar o meu filho pra dar uma olhada no meu jato particular Vamos decolar Qual é o Charlie? Uh, hey, 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 hey Os garotos tão trabalhando até no avião, pode falar Turicica bem fica, vambora, cara Desembarcamos agora aqui no aeroporto de Belém E tamo indo pra hospedagem agora, pro hotel Ei, Marquinha, tá feliz? Feliz não, cara Bom dia, princesa E a gente vai sair pra dar o primeiro rolé Pra conhecer um pouco Descer um pouquinho da cultura aí, ó Desse lugar bonito Calandra, meteu no mergulho Aqui na trilha, Marquinha, pô, tá dando um monte? Caralho, eu sou indiana John Caralho, sou indiana John Três dias já de caminhada na mata fechada Pra chegar no pico Isso é desafio de sobrevivência Caralho A causada Não sei nem como é que come isso Ihhh Só chupar Só chupar, eu quero Você pode jogar na mata Ou dá pro cara lá que ele vai secar Chegou a tua vez atrás Grava ele caindo aí Grava ele caindo aí Marquinha, se tu cair vai dar muito viu Cai aí de caô Sai que Deus deem dobro Tudo que você deseja de acontecer Vai passar tudo certo então Cai aí de caô Vai logo, caralho Vai sim, vai sim, vai sim, vai sim, caralho Caralho, eu sou pica mesmo, indiana John Porra, passeio, eu vou gostar do tom Eu sou aventureiro e você não merece Caralho, andando sobre as águas né Caralho, eu sou pica mesmo É isso Só pra avisar, se tem um aí, deve ter um embaixo É lá na você Um escorpião aí ó Isso aqui é a construção do Instituto Street River E acho que eles É uma das né Porque eles vão Estar se instalando em mais Outras residências dessas que eles vão fazer E é tudo super artesanal feito Braçal Braçal Galera que cola aqui Tudo braçal mesmo E o design é incrível Foi daqui que foi o ponto de partida Que a gente entrou na mata E agora é voltar Agora estamos voltando pra hospedagem E vamos que vamos Pegamos outro barquete agora Tem que dar as pernas Que não é pra na área Tem que dar as pernas Que não é pra na área Diário de borda Dia número 2 Dia é dia de conhecer a cidade Diário de borda? Bordeslite 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 O Pazeta vai entrar em uma Cofit Shop Pra tá vendo os materiais que vai usar Pra pintar a casa dos ribeirinhos Uuuu Mas é muito feio mano Que isso Bota na volta Bordeslite 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 Arquitetura braba Sabe onde é que a gente está aqui? Não Você ganha uma Aqui como vocês podem ver Duque de Caxias É Logo ali tem Guadalupe Madureira Mercadão Bangu Fé Ah não, é de mil né? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que dá uma rádio? A gente está na parte do forte Essa parte que só tem os ladrilhezinhos É onde acontece a feira do açaí Só que como eu falei Tem momentos que a feira dorme Essa parte agora não está movimentada Mas quando der onze e meia da noite Quando for cinco horas da manhã Que vai estar bombando A gente está passando aqui agora Na primeira rua de Belém Depois que Street of Belém E cultura inglesa é menor É o bicho E agora a gente vai ver o mercado Ver o peso Aqui no chão Você encontra várias e várias Frutinhas do açaí né? Porque Durante a madrugada Rola Aqui fica cheio E aí você pode pegar e comer Que isso John Caralho Tá ligado E essa parte aqui é a parte das erveiras São feixeiras da Amazônia Ah irada E aí John, que porra é essa aí? Jambu Original Pode falar Entendeu? Entendeu? Sem fazer carinha feia Sem fazer carinha feia Tu já é feio? Tu já é feio? Tu já é feio? Não dá pra saber se tá fazendo careta ou não Já é isso, pô Um pouquinho aqui da Da artesanato indígena Aí eu fiz quando eu tinha 12 anos Verdade, eu tava Isso aqui eu também Isso aí foi no mês passado Joerias Tô ter cuidado E aí Marquê? Tava sumindo? Diz como se fosse Mas chegou aqui Pra que chegou aqui? O Street River Um abraço É Street River Um abraço Aí Poé Charly Poé Charly Um abraço A música do Pará gente 5 reais Tô te procurando aqui, Charlin! Chegamos aqui, ó! Jardim Zootânico! 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 Juninho, Marquinhos e Pirilampo. Pirilampo é o que faz mais merda, ó. Aqui a gente tem o macacão da terra. Aqui a gente tem o sabiá perneta. Aqui a gente tem o micuninho. Aqui tem o hipopótamo do Cerrado. Tá gostando da arara? Muita coisa! Corre literalmente! Ai, Miguel, não faz isso comigo não! Uma bacana ideia! Ai, big, big, big! E aí, gatão! Mais um dia de Belém aí, ó, começando. Vamos começar a carregar aí as tintas no barco. E aí, Marquinhos, tá aqui? A gente falou um pouquinho sobre Street River, Street River, mas ainda não tivemos uma explicação do que que é o Street River. Então, o John veio pra trabalhar no Street River, ele vai escutar um pouquinho sobre o que que é o projeto e tal. Então, galera, eu tô fazendo parte da produção do Street River, que é o primeiro museu fluvial que aconteceu aqui na Amazônia. Onde o Cebá Tapajós, que é um grande irmão, amigo, parceiro de anos aí, vem fazendo a pintura nas Casas dos Ribeirinhos. Com o intuito não só de deixar mais bonitas as casas, mas com o intuito de revitalizar a tinta que ele usa um matinho especial, protege as casas e tudo mais. E a partir dessas pinturas vieram acontecendo várias outras ações, né? Uma delas foi uma parceria que ele conseguiu com uma galera que passa uns filtros pra eles, que geralmente a água daqui é muito difícil de ter alguém vendendo e tudo mais. A água daqui é bem barrente, ele conseguiu uma parceria com uma galera que trouxe esses filtros, ele doou diversos filtros pra esses ribeirinhos. Mas vai acontecendo diversas coisas ao mesmo tempo, uma coisa vai chamando a outra e hoje a gente tá aqui pra relatar um pouquinho disso pra vocês e vocês vão vendo conforme o decorrer do vídeo. Chegamos aqui na barraca da dona Nina, ela que faz o chocolate com o cacau daqui mesmo. Vai rolar uma troca de conversa agora e, provavelmente, a gente vai provar o bebê de chocolate, né? A galera tá provando aí o chocolate, chocolate quente, chocolate mais pastudo, muito bom. Oi? Marquinhos provando o verdadeiro chocolate. Isso aqui é original, hein, galera? Sem fazer careta. Melhor que nós temos. Imagina, em muitos saiu de bambu de bambu da gumbos de bambu da água. E aí ele liberou a manteiga. E aí, meu lado, é isso aí, até isto aí. Dá bastante, né? Agora é hora da trilha-ha, gente? A gente tá falando que a gente ia ficar com o lama até senão. Lascou! Pé no chão, pé no chão. Não, vamos quimpar, vamos quimpar mais nada. Brother, eu também dou essa árvore aqui. O James é coletor e produtor de açaí há 30 anos aqui da Ilha do Cumbu. Foi um dos chefes da associação de moradores durante muitos anos. E essa é a vida dele diariamente, que a gente vai conhecer agora. A pior parte é que a gente não pode tocar nas plantas para se segurar, porque a maioria delas é cortante. Vai subir também, Sebastião? Você sobe, Sebastião? Sobe sim, então vai subir para a gente ver. Sebastião fez com nível, Sebastião. Eu já vi um cara fazendo uma coisa linda. Claro, coisa linda. Eu me apaixonei, Sebastião. Para quem que a gente faz isso quando se perde na floresta? Tem que fazer um dedo e deixar para trás. Para trás, porque eu pego na mão de área. Não vim pegar. É. 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 Desce aí com o açaí. É isso aí, galera. Pega ele aqui e dá uma ruidinha ali lá. É bom, né? E você vai tentar fazer uma cagadinha aqui de leve. É. 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 Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai de novo, vai de novo. Segunda a chance. É maluco que tá bom, gente? A árvore tá um pouquinho úmida. Ela tá úmida, ela escorrega muito. O que é isso? De subir no tronco que o garoto entende. Eu tô zoando, caralho! É hora do pulo! Coé, Charley? Então, se liga só, curte, compartilha esse vídeo pra rapaziada. Se você gostou, dá aquele like. E semana que vem vai estar saindo a segunda parte desse vídeo. Ativa o sininho de notificação pra você ficar vendo todos os episódios e você ficar a pá desse que vai sair, valeu? Xau! Tchau! Tchau!